Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que querem ser milionários, que querem ser prósperos, mas não tomaram essa decisão. De 0 a 10, o quanto você quer isso? De 0 a 10, responde pra você o quanto verdadeiramente você quer isso. E o quanto você está se esforçando pra isso. Porque querer é uma coisa, e qual que é a minha ação em relação a isso? Aí, ok, eu quero isso, eu quero, mas o restante das minhas ações, pensamentos, sentimentos, aí eu quero ser próspero, mas passa a loira no carrão e você diz, olha ali, só pode ter casado com um homem mais velho, só pode ser esposa de jogador de futebol, ou ela é quequenga, né? Viu o quanto você quer? O que você faz num momento desse? Qual a energia e informação que você está colocando no sonho do outro? É negativo? É baixo? Por quê? Porque a partir do momento que você teve uma crítica, um julgamento, a loira do carrão para o universo, não existe. Aquilo que você está emanando, está retornando como aquilo que você quer pra você. Uau! Fez sentido? Aí você fica lá pro concorrente, tomara com que ele se dane, tomara com que ele perca tudo, tomara com que ele vá mal, esse filho das quantas. Pra quem está indo? Pra você. Atenção energiza a intenção, transformam juntos e sincronizam a atenção e intenção. Por isso tem que ter a atenção realmente naquilo que você quer. Tudo aquilo que você deseja já existe. O que isso significa? Tudo aquilo que a gente quer, que nós desejamos, é o emaranhamento quântico. Já existe. Já existe, já pertence a você. No momento em que você deseja algo, no momento em que você escolhe algo, intenciona algo, você está sintonizando com aquela oportunidade, com aquele evento que já te pertence. Antes dos humanos inventarem a cédula do dinheiro, como que se pagava? Troca. Eu te dou uma galinha e você me dá, né? Era isso, não era? Era troca. Então, de uma certa forma, o arquétipo é esse. Dinheiro é energia de troca. Energia de troca. É o que nós estamos fazendo aqui, de uma certa forma, para quem aplica as leis da prosperidade. A lei da proporção correta. Essa é muito interessante. Quando você... É aumentar o efeito. Aumentar o efeito é mais ou menos assim. Ok, vocês... Vamos para um exemplo nosso aqui. O próprio exemplo do holococriação. Vocês compraram lá no holococriação, dez encontros de duas horas cada, né? Era isso? E aí, aumenta o teu efeito. O que a gente entregou? Dez vezes mais. Quanto mais você aumenta o efeito, quanto mais você causa efeito, quanto mais você fizer além do que aquilo que você paga para fazer, mais energia, mais abundância, mais energia para vibrar na cocriação da prosperidade. Ok? Então, essa lei é isso. A lei vai funcionar de acordo com a proporção direta que você faz e a causa e efeito. A lei vai funcionar de acordo com a aおい que você faz. Segundo! Obrigado.